Diga Diga Quem você é me diga Me fale sobre a sua achada Me conte sobre a sua vida Tira Tira A máscara Que cobre o seu rosto Se mostra e eu descubro Se eu gosto Do seu verdadeiro Jeito dizer Ninguém merece ser Só mais um bonitinho Nem transparecer Consciente Inconsequente Sem se preocupar Em ser Adulto ou criança O importante É ser você Mesmo que seja Estranho ou seja Você Mesmo que seja Bizarro Bizarro Mesmo que seja Estranho ou seja Você Mesmo que seja O meu caminho Não é igual As roupas Não é igual Eu o meu caminho Não é igual Eu o cara De jovem Não é igual 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 Obrigado.